Essa Bahia Na concava praça Aponta o poente O aponte, o levante Crescente da massa Aos pés do poeta A raça descansa de olho na festa E o céu abençoa Essa fé tão profana Homem agente baiana Nós há mesmo que doar Abolição Abolição No coração do poeta Cabe a multidão A multidão Quem sabe essa praça Repletar Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Cidadão Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Na mão do poeta O sol se levanta E a lua se deita Na concava praça Aponta o poente O aponte, o levante Crescente da massa Aos pés do poeta A raça descansa de olho na festa E o céu abençoa Essa fé tão profana Homem agente baiana Cosa mesmo que doar Abolição 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 No coração do poeta Cabe a multidão A multidão Quem sabe essa praça Quem sabe essa praça Repletar Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Cidadão Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Abolição 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 No carnaval do poeta Cabe, cabe, cabe a multidão Cabe a multidão Cabe a multidão Quem sabe essa praça repleta Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Cidadão Návio Negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade-nação Uh!